Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui no canal. React é o canal Nerdologia, lá do grupo Jovem Nerd. Existe, curaguei, interrogação. E já usando o pressuposto postulado pelo Cris Dias, né? Um grande produtor de conteúdo aqui na internet. Sempre que tem um título chamativo como interrogação na internet, a resposta é não, né? Então, não. Já dando spoiler, não existe. Mas antes desse react que a gente vai aproveitar e usar como desculpa para falar de biologia, orientação sexual e tudo mais, esse canal precisa de você, né? Ele precisa da sua ajuda. Então, se você puder se inscrever aqui no canal, primeiro vídeo, assista até o final, até a metade, até onde você conseguir. E antes, deixe seu like antes de sair, né? Deixe seu like, seu curtir, seu comentário. Inscreva-se no canal, me ajuda muito. Se você já é inscrito, não esqueça de compartilhar a palavra na pirâmide do bem aqui do canal, trazendo novas pessoas. Cada pessoa que se inscreve aqui tem o dever de trazer uma nova pessoa. Se não, não consigo fazer nada, mas eu tenho que ameaçar de algum jeito. Mas se você não trazer um novo inscrito, eu não vou fazer nada. Isso que é a realidade. Mas vai pesar a sua consciência, tá ligado? Quando você estiver dormindo, você está lá dormindo, seu sono do justo, cara, vai vir... Tem, putz, esqueci de trazer alguém para o canal. Caramba, vai pesar, vai pesar, vai pesar a sua consciência, parceiro. E você que assiste alguns vídeos aqui, talvez já assistiu alguns, não tenho certeza se está inscrito, é um espectador recorrente. Veja aqui, verifique sua inscrição, toque no sininho. Tem vídeo quase todo dia. E se der tudo certo, vai continuar tendo dois vídeos por dia. Não sei ainda. Acabou as férias, acabou a mamata. Eu acho que vamos voltar a ter um vídeo por dia só, porque dois vídeos por dia é osso. Mas vamos ver. Vamos ver se a minha saúde aguenta. E sobra tempo para fazer dois vídeos por dia. Porque parece que react é bobeirinha, né? Você liga a camerazinha, liga o ringue de lightzinha assim, ó. Liga e fica falando bobeirinha no microfone, tá? Pronto, vai nessa, parça. Vá nessa. Não vai, não cai nessa bobagem não de que fazer conteúdo para a internet facinho, só ligar a câmera, ó. Quem dera fosse fácil assim. Mas vamos lá. Eu trouxe esse vídeo, esse vídeo é antigo. Esse vídeo é o vídeo de oito anos atrás, 2015. Ele é um vídeo que me ajudou muito. Alguns vídeos na internet me ajudaram muito a entender e a ter conhecimento sobre essa questão. Porque eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas, principalmente jovens, que são criados em contextos religiosos, principalmente jovens mais... Jovens dessa geração, se tem a já ideia de não segregação, de não homofobia, né? Os jovens já têm uma consciência muito mais aberta do que antigamente. Mas ainda se tem um dilema, se tem algumas contradições de tentar justificar... Não justificar, eu usei uma palavra ruim, não é justificar. Mas de entender a nossa sexualidade como parte da nossa biologia. Eu acho que ainda falta muito um machismo meu. Mas, às vezes, as pessoas tratam a sexualidade como se fosse só do lado social, do lado comportamental. Como se a sexualidade não tivesse características biológicas e influências biológicas. Então, apesar de não é o paraíso do mundo, apesar do preconceito ter diminuído cada vez mais progressivamente... Eu acho que é importante a gente também ter argumentos científicos. Não só argumentos morais, não só argumentos culturais. Mas argumentos científicos de por que não existe reversão de orientação sexual. E por que a orientação sexual é uma característica inata da nossa genética, da nossa biologia. E esse vídeo é do lado com o vídeo do Pirula. O vídeo do Pirula, que eu não vou reagir aqui, não porque não seja bom. Mas porque o Pirula faz vídeos gigantescos, eu faço vídeos gigantescos. Se eu reagir a um vídeo do Pirula, vai sair um vídeo de duas horas. Talvez no futuro que eu faça a live. Aí na frente eu reajo ao vídeo do Pirula, que é homossexualidade ponto final. Se eu lembrar, eu nunca lembro, eu vou deixar no card aqui. Porque é um vídeo que me ajudou muito. Porque eu acredito que muitas pessoas passam por esse processo de entender a sexualidade. E muitas vezes não tem acesso, principalmente se você está em grupos sociais mais fechados, mais religiosos. Falta conversa sobre isso. Falta uma conversa. A conversa nem parte, nem começa, né? Então, sexualidade nem se conversa nesses ambientes. É heterossexual e já era, ponto, acabou. E é isso. Imagina, então, chegar ao ponto de se discutir sexualmente e o sexo cientificamente, né? Discurso de o sexo, a relação, as orientações, do ponto de vista científico, do ponto de vista biológico. Eu gostaria de reagir a esse vídeo porque ele é simples, sutil. E eu acho que a gente pode usar ele como uma espoleta. Pra gente desdobrar o conhecimento e conversar ainda mais sobre esse assunto. E eu... Sempre dou play no canal errado, no vídeo errado. Se você assiste vídeo aqui no canal, você sabe que é um erro. Parece que eu estou até forçando o personagem. Mas eu sempre dou play porque quando eu vou gravar eu fico com dois... Com dois... Com dois navegadores abertos. E eu, em vez de dar play pelo espaço... Porque agora a minha tela aqui não é o vídeo. A minha tela é o OBS, tá ligado? A minha tela que eu estou olhando, vocês não estão vendo, só eu... É o OBS porque eu fico vendo se a câmera tá legal. Eu fico vendo se eu não tô refletindo o ring light no meu óculos pra ficar estranho o vídeo. Eu fico vendo os gráficos de som, se eu não tô estourando o microfone e tudo mais. Então a minha tela não é a tela do vídeo que vocês estão vendo. É o OBS. Daí como eu tô no OBS, eu vou dar play pelo controle multimídia do teclado, tá ligado? Eu dou play pelo controle multimídia. Só que como eu tô com dois navegadores abertos, às vezes o multimídia tá setado pro outro navegador. Daí no outro navegador tá uma música do George Major. Daí quando eu dou play... É porque eu tava ouvindo a música do George Major e não tá setado no Nerdologia. E eu aqui perdi dois minutos de vídeo explicando uma bobagem que é culpa minha. Quer ver, ó? Agora que eu dei play manualmente com o mouse lá, vai ir pro controle de mídia esse vídeo. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Antes não tava. Antes tava no vídeo do outro navegador. Só que quando eu dou play, eu esqueço de conferir em qual o navegador tá. Porque pra mim é muito melhor ficar olhando o OBS, assistir o vídeo pelo OBS, do que assistir o vídeo normal. Porque aí eu tenho controle de tudo que tá acontecendo no vídeo, né? Então vamos lá. Chega de enrolação, chega de desculpa, vamos pro vídeo. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e eu ainda acho que a ciência explica a polêmica. Hoje vamos saber por que que não usamos uma cura gay. Pra uma série de questões sobre o comportamento humano, o que as pessoas podem ou não fazer consigo mesmas ou com as outras, como obrigar alguém a assistir os últimos filmes do Adam Sandler ou do Transformers, a decisão tem uma natureza moral. O comecinho do Nerdologia, ele era bem focado nessas... Depois foi... O editorial foi mudando, né? Ficou mais suave, mais friendly para todos os públicos. Não que não era, mas ele era bem mais... Ele era bem mais dependente das referências da cultura pop, né? E depois eles foram... Eu acho que foi bom até pra Nerdologia não ficar tão dependente, assim, de... Da cultura pop, né? Ou ética. E a ciência não necessariamente dá uma resposta clara pra esse tipo de pergunta. Principalmente no caso do Transformers. O que não quer dizer que o método científico não ajude. Muitas vezes o que precisamos é, tendo um objetivo claro em mente, testar a hipótese sobre qual a melhor forma de chegar lá. Se alguém quisesse curar a própria orientação sexual, por exemplo. Faz muito tempo que... Então, o que o Atila tá querendo dizer é que... Se existe uma cura... Se o comportamento humano eu posso realmente modificá-lo... Essa questão inata... Se fosse, né, um comportamento... Se fosse possível modificar algumas características... Através da ciência, eu poderia... Através do método científico, eu poderia comprovar... Se esse método é eficaz ou não. Ou esse método está funcionando ou não. Ou esse método está utilizando... Algum tipo de tratamento de choque. Algum tipo de questão errada pra mudar isso, né? Eu consigo, com o método científico... Avaliar se um método de cura gay... É realmente eficiente ou não, né? Que a homossexualidade não é mais classificada como distúrbio ou doença por entidades como a Organização Mundial da Saúde. Algo que precise ser curado. Nem crime em alguns países onde era condenado até bem pouco tempo atrás. Como a Inglaterra. Mas existem muitas condições que não são doenças e que mesmo assim as pessoas querem curar. A celulite que tratamos em um dos primeiros episódios, por exemplo. Dificilmente uma ruga na testa seria considerada uma doença. Mas se você não gosta dela, pode procurar um cirurgião plástico e injetar uma das toxinas mais mortais conhecidas pra corrigir isso. A toxina botulínica ou Botox. Existem muitas pessoas que sofrem por terem uma orientação homossexual. Ou por verem o filme do Adam Sandler. Então vamos imaginar que a sociedade decida que sim, a homossexualidade mesmo sem ser doença deva ser tratada. Ou que pelo menos quem não se sente bem com a própria orientação poderia buscar a terapia reparativa ou de conversão. Agora podemos usar a ciência pra descobrir qual o tratamento mais eficaz. Ou melhor, qual a terapia de reorientação sexual mais indicada. O primeiro passo é ignorar anedotas ou casos pessoais específicos. Porque uma pessoa relata que se curou de algo comendo inhame ou fazendo qualquer outra coisa. Não quer dizer que isso funcione pra todo mundo. Ou mesmo que a pessoa foi realmente curada. É um negócio que eu falo muito nos vídeos, né? Sobre referência anedótica. Precisamos analisar várias terapias e um grande número de pacientes pra saber o que de fato funciona. E isso fica fácil se usarmos uma revisão de 2008 de professores e alunos da Ohio State University e da University of Minnesota. Onde avaliaram todas as tentativas de terapia publicadas nos 52 anos anteriores. Para quem não manja muito, uma revisão bibliográfica é pessoas que estão... Eles não vão fazer um estudo em si, tá ligado? E as revisões bibliográficas são muito importantes para a ciência. E muito importante principalmente para fazer um acordo. Não sei como diria a palavra que eu usava. Mas um consenso, talvez. Qual a Watt, ela falou, você pega 51 anos de estudos e você revisa os resultados e vê se os resultados batem, se eles dizem a mesma coisa, o que os resultados dizem, né? Você faz um compilado, um compêndio do conhecimento científico. O que é muito importante porque se alguém atualmente for estudar a área, ele não vai precisar ler 50 anos de conhecimento. Ele pega uma revisão sistemática, deixa que essa revisão tenha sido bem feita, com método bom. Porque a ciência é isso, a gente tem muito, muito, muito conhecimento acumulado, né? E, cara, você não... Não é bom para a ciência que as pessoas precisem reler todo o conhecimento acumulado para começar a desenvolver o seu próprio conhecimento. Todos que envolviam terapias reparativas, como psicoterapia individual ou coletiva. E terapias de aversão à exposição, como tratamento eletroconvulsivo, indução de náusea ou vômito, hipnose ou mesmo reorientação de orgasmo. O resultado de todos os estudos não tinham fundamentação teórica, tinham sérias falhas metodológicas, violavam princípios éticos e direitos humanos. Para quem não sabe, existem alguns tratamentos de choque, de tipo... É igual lá no filme Laranja Mecânica mesmo, né? Você coloca uma imagem e você dá um reforço negativo na pessoa. Pode ser um choque, pode ser induzir a vômito, alguma coisa, para a pessoa começar a sentir nojo. Para, assim, teoricamente, a pessoa sentir a aversão daquilo. Então, sei lá, uma pessoa, um homem cis, homossexual, a pessoa colocaria um filme adulto e nas cenas de excitação sexual você daria choques ou você daria algum tipo de tratamento para aquela pessoa baseada num behaviorismo, né? Para quem não manja behaviorismo, é que é utilizado muito com adestramento de animais domésticos, né? Através de reforços negativos e reforços positivos. Então, quando você quer que o cachorro execute algo, você dá um biscoito para ele. Quando você quer que o cachorro não execute aquele algo, você faz um... Geralmente com água, né? E, sim, utilizaram isso os seres humanos, infelizmente. Ah, e eu já disse que não funcionaram? Aliás, não só não funcionaram, como provocaram depressão profunda, disfunções sociais, pensamentos ou mesmo tentativas suicidas e outros danos. Mesmo a conclusão de um estudo de 2002 que entrevistou pouco mais de 200 clientes de terapia de reorientação sexual. Só 26 acharam a terapia de alguma ajuda. E destes, só 9 acharam que a terapia ajudou a se converterem para heterossexuais. Para quem a terapia não funcionou, os danos foram os mesmos que a gente já comentou. Até o psiquiatra Robert Spitzer, que reportou em 2003 que terapias poderiam funcionar, pediu desculpas recentemente por ter defendido essa ideia. O que os testes de hipótese mostram é que, assim como um heterossexual não é convertido pela presença de gays, ou muda de orientação por ver Broken Back Mountain, ou por usar um perfume, gays não são convertidos em heterossexuais. Em Dataclisma, o matemático Chris Rudder usa várias fontes, de buscas por pornografia no Google, até pesquisas tradicionais, para citar que a proporção de gays nos Estados Unidos é de cerca de 5% da população. Mas as buscas por pornografia gay no Pornhub são maiores nos locais onde a união entre gays é menos aceita. Da mesma forma que perguntas como meu marido é gay no Yahoo Respostas do Brasil, são pelo menos duas vezes mais comuns do que meu marido é deprimido ou ocólatra. Por isso, diversas associações de psicologia e psiquiatria, como o Conselho Federal de Psicologia, condenam qualquer terapia de reorientação sexual. A ciência não diz se as pessoas devem ou não aceitar a orientação sexual, mas diz que entre os jovens gays que buscam ajuda porque sentem depressão e pensamentos suicidas, por conta de sua orientação, os sintomas somem quando param de sofrer perseguição. Respeitando isso... Quando a pessoa é inserida no coletivo, né? Porque a questão da cura gay, além de ser igual lá, ela falou, não tem comprovação científica, nada prova, a gente faz revisões atrás de revisões. Só a Iwati, ela citou, se não me engano, duas revisões sistemáticas e um paper de entrevistas. Ou seja, duas revisões que revisaram vários tratamentos através dos anos e mostraram que esses tratamentos não se foi efetivo. E ainda um paper que entrevistou, como ele falou, duzentas pessoas que passaram, ou seja, duzentas pessoas que vivenciaram isso. Aí você pode falar, ah, mas o Atila não falou de referência anedótica? Então, referência anedótica é uma referência solta. Quando eu pego todas essas revisões, quando eu pego um artigo com entrevistas, essa entrevista não é só uma pessoa, são duzentas pessoas que passaram. Eu tenho um método, eu tenho uma análise, essa referência para de ser anedótica e vira uma referência científica. Que tá dentro de um contexto, tá dentro de um método, tá dentro de um processo científico, né? Então, e uma pessoa, a pessoa que fala, porque esse argumento é usado muito, né? Eu conheço uma pessoa que fez tal coisa. Gente, já tá altamente verificado e publicado na literatura científica o que as pessoas, na psicologia, o que as pessoas fazem para se sentir aceitas. Então, as pessoas mentem, as pessoas causam danos a si mesmo, as pessoas causam alto sofrimento, as pessoas se mutilam, muitas vezes, para se sentir inserido. Então, eu acredito que muitas pessoas, na pressão do grupo, elas acabam mentindo, elas acabam forçando, elas vão forçando. E não é à toa que, infelizmente, a gente tem história de muitas pessoas que acabam forçando, entram em relacionamentos heterossexuais, às vezes tem filhos. Daí, depois de anos, a pessoa vê que não adianta mais mentir e abre o jogo, sabe? Ou o que aconteceu antes, né? Tipo, pessoas mais antigas que nasceram numa época que, infelizmente, o preconceito era muito maior. Até agora, nos anos 2000, o preconceito não é que tá maravilhoso, mas tá menor. E as pessoas realmente percebem que estavam forçando um comportamento para serem aceitos socialmente, né? Entre outras coisas, teríamos desfrutado muito mais da mente genial de Alan Turing, um dos maiores responsáveis pelos computadores modernos que estamos usando nesse momento, que se suicidou em 1954, dois anos depois de ser condenado e quimicamente castrado por ser homossexual no Reino Unido. O que a ciência mostra é que é melhor ajudar quem busca... Olha aqui, gente, 70 anos atrás, gente. 70 anos atrás, historicamente, é nada. Reino Unido, país de primeiro mundo, né? Liberdade, democracia, castrava quimicamente. Era crime, tá ligado? Era crime, não era nem se... Tipo, não é só tratar como doença, tá ligado? Era tratado como um criminoso, tá ligado? Que o cara ia para o tribunal pelo crime de ser uma pessoa, de ter nascido... Eita, até bati no microfone. O cara ia para o tribunal por ter nascido assim, tá ligado? O cara ia para o tribunal, era julgado, ele tinha que se defender, ele tinha que ser exposto publicamente por simplesmente ter nascido com uma característica sexual diferente. Então, é importante bater nesse ponto porque a cultura, ela não muda de um dia para o outro. A gente vê como... Quando a gente se fala sobre questões estruturais, muitas vezes não se entende, né? De preconceitos e racismo estruturais. Mas tá falando basicamente sobre isso, tipo... A nossa cultura, ela foi criada, o nosso Estado... Olha que louco, as instituições, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário... Foi criado, baseado em que só um tipo de pessoa é cidadão, tá ligado? Por isso que a gente tem que ter tantas emendas e tantas reformas... E tem que ter o Xandão, por exemplo, falando sobre discriminação das drogas e jogando na cara do próprio sistema, né? Olha que loucura! Quem diria que seria o Xandão que usaria esse argumento de que negros são presos muito mais do que brancos por portarem substâncias entorpecentes, tá ligado? O que eu tô querendo dizer é isso, é que um sistema foi criado e moldado para um tipo de pessoa só. Se você não é outro tipo de pessoa, você vai ser preso, você vai ser julgado, você vai ser castrado, você vai ser morto, você vai ser colocado à margem da sociedade. Busca a terapia se aceitar do que mudar a orientação. O que tem que se curar é a homofobia. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem o nosso... É isso, então? Nerdologia... Assinem o canal... Deixa eu ver se eu já tô inscrito aqui, né? Nessa conta eu acho que eu não tô inscrito, que é a conta que eu posto os vídeos. Assinem o canal, não esqueçam de ver. Nerdologia tem muito, 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 muito vídeo bom. Eu espero que esse vídeo, esse react tenha ajudado a você se apropriar de mais conhecimento, tenha ajudado, ajude de alguma maneira você a entender que esse tipo de terapia não funciona e a entender, com mais um argumento, eu já tenho vários vídeos falando sobre isso, que orientação sexual não é questão de escolha. Fiz um react sobre isso semana passada e a gente tem muito conteúdo, se você quiser se aprofundar, tem um vídeo do Pirula, se você quiser se aprofundar, tem vídeo do Minutos Psíquicos falando sobre isso. Tem muito conteúdo bom, bom de verdade na internet e a gente não pode perder esse horizonte de vista. Me assustou muito no react lá o pastor na Inteligência Limitada, ele falar abertamente assim de uma fazenda, uma clínica de reabilitação para pessoas homossexuais, sabe? Eu acho que em 2023 a gente ainda está cometendo os mesmos erros do passado, tá ligado? A gente ainda está tratando essas pessoas como se elas fossem doentes, está tratando seres humanos como se eles fossem indesejáveis, como se eles precisassem se reprogramar geneticamente para pertencer a sociedade. Eu acho que não é esse tipo de sociedade que nós devíamos estar no horizonte. Ainda nós temos um horizonte que precisa ser quebrado, que precisa ser dialogado de que tipo de sociedade nós queremos construir, porque em todos os lados que a gente olha, a gente ainda tem pessoas que estão no horizonte, um tipo de sociedade que visa um tipo de pessoa só, um padrão só. E se você não está nesse padrão, você vai ter que se mutilar para entrar nele. E esse padrão é o mesmo padrão que está tentando colonizar a sociedade desde sempre. Aquele padrão que a gente sabe de corpo salteado, né? A ponto de a gente ter, cara, com o que pode saber. De verdade, eu não estou interpretando, não entra na minha cabeça aquela parte lá. Para quem não sabe, eu vou tentar deixar no card aqui. Mas entrei que eu reacto a um pastor da igreja do André Valadão, que ele conta da história, na maior normalidade, assim, que ele levou um jovem na igreja dele para uma terapia de cura gay, cara. E como se fosse normal, como se fosse algo normal. Como se fosse normal a gente querer construir uma sociedade com só um tipo de pessoa. Sendo que a variabilidade genética não é uma escolha de ninguém, é simplesmente a biologia, ela se sobrepõe a qualquer vontade, sabe? Eu não escolhi a cor de pele que eu tenho, eu não escolhi o tipo de cabelo que eu tenho. Eu não escolhi o tipo de olho, eu não escolhi ter astigmatismo, ter miopia, tá ligado? A biologia simplesmente sobrepôs a minha vontade, porque é inato, são características inatas. E a orientação sexual é uma delas, tá ligado? E é isso, vou ficando por aqui, já falei demais. Se você gostou desse vídeo, likezão, inscreva-se, comenta, curte, compartilha. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.